Salve, salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo, e manos, estou eu aqui, acá, em Cancún, banitos, estamos em Cancún, olha só que louco, estamos num hotel bem massa, esse aqui é o segundo hotel que a gente já tá, quem me segue no Instagram viu o primeiro hotel, e manos, mas hoje eu vim contar pra vocês uma história que aconteceu ontem comigo, sim, aconteceu ontem comigo, uma história curiosa, fui roubado 1.200 reais por um policial mexicano, e eu vou contar essa história hoje pra vocês nesse vídeo, nesse vídeo eu vou contar pra vocês como esse policial mexicano me roubou 1.200 reais, mas antes deixa eu mostrar pra você o quarto do hotel, vou mostrar pra você também como que tá o meu setup pra gravar os vídeos nesse hotel aqui, e aí depois eu conto pra vocês essa história que foi um tanto quanto extremamente triste, pelo menos eu fiquei bem chateado ontem, não consegui nem gravar ontem porque eu fiquei muito chateado. Aqui, clã, aqui é a porta onde entramos pelo quarto, maravilha, nosso quarto é o 5026, show de bola. Aí, mano, primeira coisa muito curiosa desse hotel, isso aqui é meu, tá, essa garrafa aqui é minha, e essa parte aqui são as coisas que eu trouxe, que eu passei no supermercado, eu comprei, eu comprei alguns Red Bulls e duas águas, show. Manos, esse hotel, se eu pegar e tirar isso daqui daqui, e ficar 40 segundos longe desse sensor, ele já cobra. Então, tipo, ah, peguei e levei na cama, desisti da compra. Mesma coisa aqui, cobra, 40 segundos, o cara do quarto falou que às vezes cobra até mais rápido, então tem que tomar cuidado, não vou tirar nada desse frigobar. Ele falou que uma cerveja, com o valor de uma cerveja, eu consigo comprar seis fardos de cerveja no supermercado. Deve ser tipo uns 10 dólares essa cerveja, tá ligado? Mesma coisa essas bebidinhas aqui, ó, se tira e sai desse sensorzinho, pipa, pra eles, eles já cobram automaticamente. Ó, essas coisinhas aqui também, deve ter todo o sensor nelas, tá maluco, tem que ficar ligeiro. Agora, vou mostrar para vocês, o banheiro. Oi, galera, tudo bem, como estão? Ei, dá pé. Manos, aqui, ó, chuveirão, padrão. No outro hotel tinha banheira, nesse hotel aqui não tem banheira, mas top, top demais, tá maluco. Dois copos, eu acho que eles colocam esses copos aqui porque tem gente que escova o dente e eu enxago a boca assim, né, eu coloco a mão aqui na moral e enxago. Agora tem gente que bebe direto do copo, bebe não, né, enxago a boca. E é isso, vamos para o quarto agora. E aqui, vindo para o quarto, a cama, padrãozão, mano, a cama é muito grande, se liga. Olha o tamanho da cama, velho, grandona, top. Tem uma TV smart, no outro hotel não tinha TV smart, é uma cômoda bem grandona. Essa mesa que eu vou montar o meu computador aí, com essas cadeiras. Tem esse sofazinho também, tem outro espelho aqui. Esse quadro aqui, vai, pausa o vídeo agora. Que pirâmide é essa? Eu não sei o nome dela, mas eu sei que aqui em Cancun tem uma pirâmide que é a sétima maravilha do mundo. Porque eu estou pensando em ir, mas estou com preguiça, é muito longe. E aqui, a sacada, velho. Que papo 10. Valeu a pena, cada centavo gasto por essa sacada, viu? Olha que sinona top. Ó, o hotel em geral. Piscinona top, de frente para o mar. Cancun é sensacional, velho. Muito lindo mesmo. É, essas coisas um pouco mais escuras na água, são algas. Parece que está na temporada que está vindo alga aqui para Cancun e para as praias em volta. Mas não tira quase nada da beleza da praia, né, mano? A praia é maravilhosa, sensacional. E ali, aqui ó, embaixo tem um barzinho. Então, tipo, você na piscina consegue pedir bebida e tal, enquanto está na água. Bem top mesmo. Acho que o senhor não pode comer na água, mas beber pode. E ali tem uma jacuzzi. Só que a jacuzzi é água quente. Quem tem coragem de entrar nesse calorão na água quente? Fechou? Agora, clã? Eu vou montar aqui, nessa mesa, o meu setupzinho. Fechou? Pra cima. Terminei de montar aqui o meu setup de viagem, clã. Ele é composto por o meu Keylight, que é a iluminação. Padrãozinha para ajudar na qualidade da imagem. Notebook, webcam, microfone, meu mouse, meu headset e o mouse bang. E é claro, o mouse pad. Bom, galera. Aqui, eu coloquei ele virado pra lá. Só que eu estou achando que a iluminação vai ficar meio bunda. Então, talvez eu vire a câmera pra lá ou pra lá. Não sei ainda. Só que eu queria que ficasse, né? Essa prainha de fundo padrão. Já conectei aqui no Wi-Fi, ó. Padrão. Vamos ver a qualidade da internet aqui do hotel, como que é? Ah, a qualidade da internet até que é boa, mano. 50 mega. Tá bom, tá bom. Dá pra gravar vídeo e também dá pra upar alguns vídeos, eu acho. O upload 15. É, ruim, mas tá bom. Tá gode também, tá ok. E como de costume, como eu estou com saudade, velho. CSGO.net. Estou aqui hoje com 924 dólares. Se você quiser depositar no CSGO.net, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda. E utilize o cupom promocional Saulo. S-A-U-L-L-O. Que você ganha 40% de bônus no seu depósito. Usou o cupom Saulo, ganha 40% de bônus no depósito. Fechou? O link do CSGO.net tá aí na descrição. E digo mais. E quem usa o cupom Saulo aqui no CSGO.net participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de julho é de uma Butterfly Crimson Web no valor de R$4.600. Pra participar, o link tá na descrição. Esse sorteio vai ser realizado no final do dia 1º de agosto. Ou talvez no dia 2 de agosto, no máximo. 924 dólares? Só bora, velho. Mano, vamos direto ao ponto que hoje o foco do vídeo nem é esse. Caixinha de faca. 4 caixas de faca, velho. 4 caixinhas de faca de uma vez. 3, 2, 1. Já foi. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Faca top, faca top, faca top, faca top. Por favor. Ai, meu Deus. Caramba, te dói, Berbapinto. Nem ferrando. Ai, meu Deus do céu. Quanto que vale? Cadê, cadê, cadê? Velho, 669 dólares. Chama no rei do profite. Chama, chama, chama que chama no rei do profite. No total, conseguimos 1.100 dólares hoje. Segura, clã. Agora, vamos para a parte do roubo, né? Que, infelizmente, ó. Essa maravilha aqui. O que tem de beleza, também tem de policial corrupto. No nosso segundo dia aqui, fomos passear num parque chamado X-Caret. O Adriano vai colocar aí na tela algumas imagens do X-Caret pra vocês verem como que é lindo. E na hora de voltar, eu aluguei um carro, né? Eu fui pra lá de carro, que eu aluguei. É um Jeep Wrangler. Eu acho que é assim que fala. Na hora que nós estávamos voltando aqui pra zona hoteleira de Cancun, que é onde ficam os hotéis e tal, o policial mandou a gente encostar. Era uma espécie de blitz. E assim que a gente encostou, ele falou, ó, vocês estavam acima da velocidade, nossas câmeras registraram vocês chegando acima da velocidade na avenida. Aí eu falei, tá. Aí ele pediu minha identidade, né? Na verdade, minha permissão pra dirigir, a CNH, no caso. Aí eu fui e entreguei pra ele minha CNH brasileira. Ele pegou a CNH e entregou pro outro policial que foi lá no carro, na viatura, no caso. O meu carro tava parado, atrás tava a viatura. Ele entregou a minha CNH pro policial, ele voltou pra viatura. Aí começou a escrever em uma prancheta, alguma coisa. Aí ele falou, como é seu nome? Eu falei, Marcelo. Aí ele falou, senhor Marcelo, sai do carro, por favor. Do meu lado tava Amar. Aí Amar ficou dentro do carro. Eu deixei minha carteira, tudo lá dentro. Aí ele me chamou pra fora do carro, fui lá pra conversar com ele. E ele falou, ó, Marcelo, você tava acima da velocidade, vamos ter que te dar uma... Vamos ter que te autuar. Um negócio assim. E tudo em espanhol, né? E eu não falo espanhol, não sei falar espanhol, inglês, não sei falar português. Muito pouco, eu entendo mais ou menos o que eles falam. Ele falou, ó, você tem duas opções. Era mais ou menos uma e meia da tarde esse horário que ele me parou. Ele falou, ó, nosso departamento de polícia já tá fechado. Ele fecha meio dia. E você tem duas opções. Ou você deixa a sua CNH aqui. E o carro também vai ter que ficar aqui. A gente vai dar um jeito de guinchar ele. Pra você ir lá pagar amanhã a multa na delegacia. Ou então você pede pra alguém vir buscar o carro. Porém, sua habilitação vai ficar com a gente retida também. E eu não tinha ninguém pra chamar. Porque tá passando aqui as férias só eu e a mãe. Então eu não conheço outra pessoa que tinha CNH pra ir buscar o carro. Pra trazer pro hotel pra gente. Não tinha. Sendo assim, ele me deu a segunda opção. Que era pagar 200 dólares para ele. Pra pagar a multa. Ele falou que a multa era isso, 200 dólares. Ou então eu ficava sem o carro e sem minha habilitação. E no dia seguinte eu teria que ir lá. Só que tipo, mano, o carro é alugado. O que eu ia fazer? Eu falei, mano, nem fudendo que ele tá me roubando desse jeito. É óbvio que é um tipo de roubo isso. Isso é sim um tipo de roubo. Tem que ficar muito esperto. E aí eu acabei voltando pro carro. Pegando 200 dólares e entregando na mão do policial mexicano. Então no meu segundo dia em Cancun já fui roubado por esse policial mexicano. E eu postei isso no meu Instagram. E muitas pessoas falaram que isso acontece constantemente aqui em Cancun. Então se você for vir pra Cancun. Ou se você conhece alguém que vai vir pra Cancun. Manda ficar esperto com a polícia mexicana. Pelo que eu entendi, eles são bem corruptos. E eu não sei nem o que iria acontecer se eu tivesse me negado a pagar a multa ontem. A multa entre aspas. Porque era uma espécie de propina. É... Mano, é isso. Os caras me roubaram 200 dólares. Que convertendo pro dólar comercial fica mais ou menos 1.050, 1.100 reais. E convertendo pro dólar de turismo, que é mais caro ainda, fica por volta de 1.300, 1.200, 1.300 reais. Que eles me roubaram ontem na cara de pau. Bom, meus lindos. Basicamente é isso. Mostrei pra vocês aqui um pouco do hotel. Contei essa história que aconteceu ontem comigo. Esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like e se inscreve no canal. Eu vendo nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês. E fui! Também já tomemens! Tchau, tchau